e é boa tarde né pessoal boa tarde a todos aí né então eu para quem não me conhece no canal aí meu nome é só o joão paulo jp youtuber aí né eu gravo o futebol amador da nossa cidade então pessoal te falar para vocês aí como celular aí aqui ó que eu gravava o jogo está ligado olha ele estragou a carol o o touch dele não está funcionando cara é muito caro para arrumar ele né para arrumar ele fica ali um torno de uns 500 quando arrumar nem não compensa porque eu paguei 500 conto nele foi um aos três meses tá ligado aí num ó para voltar aqui ó ó nem aqui não está funcionando também ó não fomega né e com esse celular aqui eu gravava jogos o jogos aí amador da nossa cidade região aí né e no momento agora que ele estragou eu tô sem condições de comprar outro né então eu peço a colaboração de vocês aí do canal aí para não é não se esquecer do canal cara que assim que assim que eu conseguir postar um vídeo eu vou postar mas agora vai ficar meio difícil que no momento não tem dinheiro para comprar outro celular tá ligado então vai ficar meio difícil né ó aqui funciona ó tô apertando mas ó para você ver o touch funciona fui ver lá para arrumar o touch dele mano é 500 conto não compensa arrumar ele de novo né eu sei que é escrito no canal aí cara não esquece não tá aqui mês que vem acho que mês que vem os vídeos só vai ter vai ficar um pouquinho de tempo aí sem ter vídeo eu acho né por causa que o celular estragado vai ficar difícil beleza isso aí um abraço a todos aí família fica com deus aí tá tchau falou aí pra vocês aí galera melhor lanche da cidade beleza é isso aí ó pode vir aqui que aqui eu aqui eu recomendo beleza é nós um abraço a todos aí e aí